Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, sou Irmã Fidelia, da Congregação das Irmãs Missionárias do Espírito Santo. Estou aqui em missão no Brasil, no estado de Minas Gerais, governador Varadares de Diocese e na paróquia São José, conselheiro Pena. Estamos aqui com os nossos irmãos e irmãs em missão. Então, aqui falando da nossa missão e nosso trabalho social, estamos aqui nesta comunidade envolvidas nos trabalhos sociais, como na assistência social, como na pastoral das crianças e como pastoral da saúde e como um clube de mãe. O meu nome é Irmã Lavinha, sou cabo-verdiana e vou falar um pouco do projeto CREFEC, que é um dos nossos projetos sociais. O projeto CREFEC foi iniciado pelas irmãs missionárias do Espírito Santo. No ano passado, no mês de maio, as irmãs visitavam as escolas e aí elas repararam as dificuldades dos alunos em acompanhar as aulas. Aí tiveram esta ideia de começar um projeto com o objetivo de ajudar essas crianças ou adolescentes e, sobretudo, os adolescentes, fornecer-lhes também um acompanhamento escolar, um acompanhamento psicológico também. E aí, começamos no mês de maio, a gente já realizou algumas atividades, como pintura, aulas de português, de francês, inglês, boas maneiras, culinária também. Até eu fiz com eles algumas sessões de língua portuguesa e francês. O projeto está na sua fase inicial. Aí as dificuldades são muito grandes. Por isso, contamos com a sua ajuda. Será muito valiosa. Obrigada. 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 Obrigada.